Mas antes de você começar a jogar, eu quero que todo dia Antes de você começar a jogar, o Fortnite, vamos supor, você falou que joga spread com seus amigos Você joga, você quer jogar um solo, você se estressa e para Mas antes de você começar a jogar, eu quero que todo dia, antes de você começar a jogar, você aquece O que é esse aquecimento? Principalmente, vai aquecer a sua dificuldade, porque você tem dificuldade na mira, né? Por que você quer aquecer? Porque, cara, o nosso corpo humano, tipo assim, nosso cérebro, ele não consegue pegar toda a informação logo tudo de uma vez, entendeu? É só com o tempo E quando você vai... Eu estou falando contigo, irmão, eu estou botando o código aqui, tá? E quando você vai... E quando você vai jogar o Battle Royale, mano, você sabe Que o Battle Royale, ele é muito complexo, né? Você tem que mirar, você tem que editar, construir Tem que se proteger, tem que curar É muita informação ao mesmo tempo E quando você acaba de já sair entrando no jogo, tá ligado? Então, tu fica meio que assim Caramba, é muita informação Aí você morre fácil, você não tem aquela agilidade Agora, quando você faz um aquecimento antes Você já vai mais preparado para jogar o Battle Royale, entendeu? Então, o primeiro ponto aí que eu quero que você faça É você, antes de você começar a jogar, eu quero que você aquece, entendeu? Então, por isso a gente vai entrar nesse mapa aqui para eu aquecer Tu vai aquecer sua mira Tu pode aquecer também tua construção Tu pode aquecer sua edit Tem uma bancada de coisa para tu aquecer Se ele parar, se eu mato ele com a M4 Aí vai Tchau